E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio TGames e galera, estamos aqui com mais um vídeo de Forza Horizon 2 aqui no canal, então já vai deixando o dedo do like, inscrevendo no canal, ativando o sininho, beleza galera? Então, partimos, hein? Dessa vez vamos em... Deixa eu ver aqui... Vamos aqui em Cisteron, beleza? E vamos correr hoje... Deixa eu ver aqui o campeonato que está faltando alguns aqui. No caso aqui nós vamos aqui correr com Classic Muscle, beleza? Então vamos lá. Temos aqui... Vou priorizar o 4x4, pessoal. O AWD, beleza? Então, esse Dodge Charge, beleza? Vou escolher ele. Aqui embaixo está o QR Code, beleza? Mesmo se você não tem PicPay, mas tem um Pix, beleza? E você pode fazer donation de qualquer valor, beleza? É só no aplicativo do seu banco e escanear, beleza? Chegamos aqui. Vamos pegar aqui o... 1969. Porque acho que é o único que está aprimorado aqui. Então vamos lá. Então vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Então vamos nessa. Vamos nessa. Opa Porém galera São 3 voltas Essa corrida aqui com a atração traseira ia ser muito ruim para correr Na chuva ainda? É uma torta de bateria A cruzão A clima A continuidade Vamos lá. Beleza. Batendo em tudo aqui, mas tudo bem. Concentradaça aqui, galera. Olha a drift é legal, hein? Vamos lá. Show. Beleza. Primeira corrida concluída, pessoal. Vamos lá, hein? Mais uma corrida aqui. Partimos. Vamos lá. Viradinha Eita, esse aqui quase empinou Você viu? Eita, esse aqui? 2 de 3 voltas Eita, esse aqui? Eita, esse aqui? Eita, esse aqui? 3 voltas de 3 voltas Olha, quase que eu passei sem bateria, acho que deu umas revaladinhas Eita, esse aqui? Perdi a curva Boa cara, você estava no controle na corrida de mim? É isso aí Vamos aqui para a última corrida Vamos lá Partimos, vamos lá Muito bem cara Beleza, tranquilo Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Essa foi bonita, hein? Tive que dar uma retrocedida aqui. Vamos lá. Beleza. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Fica com Deus e até mais.